Oi pessoal, tudo bem? Atenção, terminam neste domingo, dia 2, as inscrições para os seletivos de cursos técnicos em Fortaleza, Calcaia e também Sobral. Há oportunidades em várias áreas. Os editais e os links para os formulários de inscrição estão lá no Q-Seleção. Confere lá. E já está disponível o edital de seleção para o mestrado profissional em artes do IFC. As inscrições estarão abertas de 5 a 26 de outubro exclusivamente pela internet. Ao todo, são ofertadas 18 vagas em duas linhas de pesquisa. Os detalhes estão lá no site do campus. Por fim, a gente parabeniza dois talentos do nosso instituto, ambos do campus Fortaleza. Um deles é o estudante Cícero Miguel, que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, a OIAB. A competição internacional reuniu representantes de 14 países da América Latina, além de Portugal e Espanha. Já a Nathalie Silva conquistou nada menos que 5 ouros no paradesporto dos Jogos Universitários Brasileiros, os jubis realizados este mês lá em Brasília. A aluna-atleta cearense alcançou o lugar mais alto do pódio nos 50, 100 e 200 metros livre, além dos 50 e 100 metros peito. Parabéns aos nossos medalhistas! Os detalhes destas e de outras notícias você confere no nosso portal e também, claro, nas nossas redes sociais. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau!